Hum, vamos de nostalgia, 15 galãs, atores que fizeram muito sucesso em novelas da TV Globo, mas sumiram da TV. Outros mudaram de profissão. Bato social, começando. Oi gente, que tal começar por Victor Fasano? Ele estreou na TV Globo em 1990 na novela Barriga de Aluguel, quando deu vida ao Zeca. Depois seu ex de Corpialma, Tropicalente, Engraçadinha, Torre de Babel, brilhou como Tavinho em O Clone 2001, seu último trabalho na TV foi Conselho Tutelar da Record em 2016. Pois é, depois ele parou, não voltou mais à TV. Hoje Victor Fasano se dedica a ser produtor de teatro e também de cultura. Bom, se tornou bolsonarista, acho difícil ele retornar à TV Globo. E você, o que é que acha? Outro galã, muito galã dos anos 70 e 80, foi o Reinaldo Gonzaga. Ele estreou na Globo em 1970, em A Próxima Atração, dando vida ao Betinho. Depois fez Patotinha, Cavalo de Aço, brilhou muito em novelas como Pai Herói, dando vida ao Hilário, As Três Marias, O Augusto, Pampão Beijo Beijo, o Shaddad. E bom, foram muitos sucessos, até que fez Amor e Revolução, novela do SBT, em 2011. Já faz 13 anos que ele está afastado da TV e ele mesmo acha que não volta mais se não receber um bom convite. Mas quem viveu os anos 80 e 70 sabe que ele era um galã. Outro grande galã era Nuno Leal Maia, que estreou na TV em 1972, em Dom Camilo e os Cabeludos. Muita gente lembra dele como o homem de tu no cinema. Na Globo, fez novelas como A Gata Comeu, Mandala, Top Model, Vamp, Pedra Sob Pedra, até que chegou em 2021 quando fez Bugados, lá na Globo. Depois não retornou mais. Vale lembrar que ficaram escassos os trabalhos dele na TV depois do ano 2000. Hoje, com mais de 60 anos, ele curte a vida ao lado da esposa e da família no litoral paulista. Ele diz que pode voltar à TV para pequenos trabalhos. Victor Wagner foi um dos maiores galãs dos últimos anos da Rede Manchete. Fez novelas como Chica da Silva, quando deu vida ao João Fernandes de Oliveira, Tocaia Grande, Mandacaru, Brida, a última novela da Manchete. Na Globo, ele fez Você Decide. No SBT, Pícara Sonhadora, Cristal, Os Mutantes, a Record. Seu último trabalho foi Escrava Mãe, em 2016. Como não recebia convites para retornar à TV, ele resolveu abrir um bar em São Paulo, mas não deu certo. Ele fechou e hoje está se dedicando ao teatro. Quem sabe ele não volta à TV. E aí, você lembra dele em Chica da Silva? Pedro Furtado fez muito sucesso na TV Globo na novela Mulheres Apaixonadas, de 2003, quando deu vida ao Fred. Ele também participou de Amazônia, Mulher de Fases, Paixão e Acaso, história de 2013 que foi ao ar no cinema. Pois é, mas ele resolveu deixar de ser ator e se tornou roteirista. Fez vários trabalhos, como Um Pé de Quê, Mulher de Fases, Antônia e por aí vai. Hoje, ele segue bem afastado da TV brasileira. Quando Mulheres de Areia foi reprisada em 2023, muita gente sentiu saudade do ator. E aí, você lembra dele? Sim ou não? Rafael Calomene arrancou muitos suspiros da mulherada em 2003, quando deu vida ao Expedito Batista em Mulheres Apaixonadas, ao lado de Suzana Vieira. Lembra desse casal? Mas sua estreia na TV aconteceu em 1996, em O Campeão na Band. Ele também fez novela no SBT, como Mar e Sol, brilhou em América e soube nova direção na TV Globo. Seus últimos trabalhos foram na Record, Balaco Baco e Milagres de Jesus, em 2014. Hoje, Rafael se dedica à família e também é empresário de padarias no Rio de Janeiro desde 2015. Se ele volta à TV, não sei. Everton de Castro fez muito sucesso na TV Globo, principalmente lá nos anos 1980. Muita gente lembra dele em Rock Santeiro. Em 2001, ele passou por um problema na TV Globo quando foi escalado para o Quinto dos Infernos. Acabou abandonando a obra e, 20 anos depois, foi processado pela Globo. Perdeu R$ 200 mil por ter abandonado o set de filmagem. Hoje, ele segue afastado da TV e do cinema, morando entre o Brasil e Portugal. Everton fez muito sucesso mesmo em Rock Santeiro. Está lembrado dessa história? Paulo Guardieri veio de uma família super conhecida na TV. Sua estreia foi como Tonho da Lua Criança em Mulheres de Areia, 1973, a primeira versão. Depois participou de Plumas e Paetei, Sétimo Sentido, foi o Daniel em Pão Pão Beijo Beijo, Vereda Tropical, Teletema e muitas histórias legais. Ele, do ano 2000 até 2015, ficou longe da TV. Reapareceu em Quero Ter Um Milhão de Amigos para a Amazon Prime. Depois não voltou mais. Ele é empresário, tem uma pousada no litoral paulista e nem sonha em voltar à TV. Marcelo Barros fez várias novelas na TV Globo. Vamp, Deus nos acuda, Vira-Lata, Zaza, Era Uma Vez, Vila Magdalena, Tititi, Sete Pecados e muitas outras. Ele era filho do Jorge Fernando, neto da Ilda Rebelo, dois grandes artistas da TV brasileira. Seu último trabalho foi em 2012, quando fez Guerra dos Sexos. Ele diz que resolveu se afastar da TV e então não voltou mais. Anos depois, ele revelou que teria ficado com quatro seguranças da TV Globo e se assumiu bissexual. Muita gente diz que, por isso, ele não retorna mais à Globo. E aí, pode ou não pode? O nosso querido Davi Lucas foi uma criança prodígio em vários trabalhos da Globo e você com certeza lembra. Brilhou em histórias como Beleza Pura, Tititi, Fina Estampa, Eta Mundo Bom, o Pequeno Alquimista. Desde 2016, ele resolveu se dedicar aos estudos, fez letras e psicologia. Hoje é psicólogo e ele diz que não. Por enquanto, não. Não quer mais retornar à carreira de ator. Está muito feliz como psicólogo. E aí, pode ou não pode? Ele tinha muitos fãs da TV. Concorda ou discorda de mim? Paulo Gracindo Jr. Era filho do Paulo Gracindo, grande ator brasileiro dos primeiros anos da TV. Fez a Rainha Louca, a Sucessora, a Carga Pesada, Bandidos da Falange, Dona Beija, ele foi o Antônio Sampaio na Rede Manchete, muita gente lembra. Seu último trabalho para a TV foi Os Homens, em 2019. Na TV Globo, ele não pisa já faz um bom tempo e era um campeão de cartas dos anos 70 e 80. Hoje, Paulo Gracindo dedica sua vida a descansar e curtir a família, os filhos e os netos bem longe da TV. André Segatti fez muito sucesso com Os Trapalhões, Didi, na Turma do Didi, de 1998 até 2002. Mas sua estreia aconteceu em Malhação, na TV Globo. Ainda fez participação em Sai de Baixo, Prova de Amor, Os Mutantes, O Rei Davi. Seus últimos trabalhos na Globo foram Deus Salve o Rei, 2018, e Tá No Ar, a TV na TV, no mesmo ano. De lá pra cá, já se foram cinco anos e ele não voltou mais à TV. Por enquanto, tem se dedicado a produções como teatro e a família. Um pouco de fisiculturismo, mas voltar à TV, ninguém sabe. Daniel Filho foi um dos maiores galãs da TV brasileira nos anos 60, 70, 80 e também foi um grande diretor do cinema e das novelas. Sua estreia na TV em 1955, em Sítio do Picapau Amarelo. Fez Dancing Days, Balha Comigo, Cambalacho, Vale Tudo. Muita gente lembra dele como Renato Maia, na novela Rainha da Sucata, ao lado de Regina Duarte, com quem já namorou. Pois é, ele deixou a TV Globo no final dos anos 2010 e muita gente diz que ele hoje só quer se dedicar ao cinema, que não pensa mais em atuar como ator. Nos anos 1980 e 90, Roberto Batalim ocupava o topo da lista de galãs que mais recebiam cartas na TV Globo e era um dos mais disputados para bailes de debutantes. Os anos se passaram, mas muita gente não esquece dele quando deu vida ao Tadeu na novela Sassaricando, em 1987. Era um alvoroço total. Trabalhou na Globo por 31 anos e fez várias outras novelas, A Próxima Vítima, Sete Pecados. Hoje, ele está afastado das novelas desde 2015 e ninguém sabe se ainda tem vontade ou quer retornar à TV. Gustavo Leão estreou na TV em Paraíso Tropical 2007. Chegou a seguir a profissão por vários anos, se casou e decidiu ir morar nos Estados Unidos. Depois de trabalhos importantes, como Titi Tia, em 2010, ele ainda fez várias novelas, principalmente na TV Record. Mas o seu amor mesmo não era pelas telinhas, mas sim pela cozinha. Ele se tornou especialista em bolos e massas e hoje está morando lá, na terra do Tio Sam. Entrevistado pelo Globo, foi perguntado se ele queria retornar à carreira de ator. Ele disse que por enquanto não, que está super feliz, amando o que faz e sempre sonhou. E aí, você sabia ou não sabia? Qual galão você quer saber? Deixe o seu recado que a gente pesquisa pra você. Logo social.